Alô galera dos rodeios e vaquejadas do Brasil Aqui vai um grande abraço do Cristiano Neves Em festa de rodeio tem pião apaixonado Mudando em touro bravo exaltando a profissão Tem mulher bonita que deixa o cabra ligeiro Querendo chegar primeiro pra ganhar seu coração Também sou pião, lembro da categoria Sou festa, sou alegria, viciado em rodeio Vou tomar uma pra aumentar a alegria Quero ver a gritaria da galera o tempo inteiro Vou tomar uma pra aumentar a alegria Quero ver a gritaria da galera o tempo inteiro Segura no longo do boi pião Segura Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Mostre que é competente Faça tudo consciente Que o povo vai aplaudir Segura no longo do boi pião Segura Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Mostre que é competente Faça tudo consciente Que o povo vai aplaudir Em festa de rodeio tem peão apaixonado Montando em touro bravo exaltando a profissão Tem mulher bonita que deixa o cabra ligeiro Querendo chegar primeiro pra ganhar seu coração Também sou peão Também sou peão Lembro da categoria Sou festa, sou alegria Viciado em rodeio Vou tomar uma pra aumentar a alegria Quero ver a gritaria da galera o tempo inteiro Vou tomar uma pra aumentar a alegria Vou tomar uma pra aumentar a alegria Quero ver a gritaria da galera o tempo inteiro Segura no longo do boi pião Segura Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Mostre que é competente, faça tudo consciente, que o povo vai aplaudir